Um abraço apertado, afagos, aconchego gostoso na cama. Aos 65 anos, a dona Socorro mora sozinha, mas nunca está só. Sempre tem por perto as companhias da Tímida Areta e da Faceira Pitty. Se é uma companhia, para mim, elas me dão carinho, né? Eu acho que elas me dão mais do... eu recebo mais do que eu dou para elas. São minhas duas filhas, né? Para muitos idosos, ter um animalzinho de estimação como esse na rotina de casa é mais que a garantia de uma boa companhia. Esses bichinhos, como a Pitty e a Areta, trazem inúmeros benefícios para a saúde do corpo, da mente e do coração na terceira idade. Com a ajuda de Kit Kat, a dona Terezinha aprendeu a encarar a solidão. A minha vida depois dele, com certeza, ficou com mais sentido. Eu me sinto só. É um grande companheiro. É uma companhia que me traz alegria, felicidade e tem aquela sensação de que a solidão não existe. Ao brincar com os animais, o organismo produz substâncias que ocasionam bem-estar. Esse ato do brincar, às vezes, com o pet é muito saudável para a saúde mental realmente, pelo fato de você poder produzir algumas substâncias no organismo, como uma serotonina, né? Que é um hormônio autorregulador, como o sono, o apetite, a própria libido. Muitas das vezes ela é autorregulada pela serotonina. E a produção no idoso já é um pouco mais baixa, né? Então, se ele se encontra numa zona de conforto, de isolamento social e tudo, o pet pode ajudar muito nisso. E a dona socorro conhece bem essa sensação. Graças à rotina com as cadelas, ela também abandonou a vida sedentária. Participa de eventos que estimulam a prática esportiva. Eu chegava em casa, já meia cansada, não tinha mais uma disposição, muito, né? Para estar fazendo esse tipo de atividade. Mas eu sempre caminhei com elas, sempre. O cuidado com o pet, ele pode, de fato, ajudar, porque ele estimula realmente você a sair de uma zona de conforto, que às vezes a própria idade, o cansaço físico acaba colocando você. Um pet, ele demanda cuidados, ele demanda que você tenha uma rotina de passeios com esse pet, de cuidados, de ida ao veterinário. Mas atenção, é necessário ter cuidado com os excessos. Esse contato, essa vida afetiva com o pet, ela não pode jamais substituir o contato humano, né? Você pode, sim, ter o seu bichinho, você deslocar a parte do seu afeto para ele, mas você antropomorfizar isso aí ao ponto de você não sentir necessidade clara de um contato humano, aí já passa a ser prejudicial. E quando os papéis estão bem definidos, vale lembrar que amor nunca é demais. São meus amores, né? Meus amores. Né? São meus amores. As duas, né? As duas. Não só a Pitty, a Aretha também. Uma companhia que ficou como anjo da guarda. Ficou um anjo da guarda meu. E eu me sinto felicíssima por tê-lo perto de mim. Oferecimento Hospital Cintia Charoni. Um novo olhar sobre o envelhecimento.